A gente fica com a bici e a gente fica aqui para a bici e a gente fica com a bici e a gente fica com a bici e aqui e o colapso e a bici e a bici e a bici e a bici é tudo malhado é tudo malhado e o colapso E aí Aqui ó, esse aqui é o gancho Uuuuh E aí sabe que estão com fome Nem alimentam vocês não E aí